Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamiris Mendes, sou de Primavera do Leste, Mato Grosso e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco a minha experiência com o Melhor do Marketing do André da Massena. Eu já trabalho com Marketing Digital há uns três anos, trabalhei numa agência aqui na minha cidade, mas era mais voltada para a gestão das redes sociais, né? Eu já gerenciei uma equipe de criação também e esse ano eu resolvi empreender e trabalhar como consultora de Marketing Digital. Quando eu decidi por optar por esse caminho e trabalhar de forma autônoma, eu comecei a procurar alguns cursos e encontrei o curso do Melhor do Marketing, Gostei bastante do que ele me prometia e fiz um investimento e faz um pouco mais de um mês que eu adquiri esse curso, né? E eu estou bastante satisfeita, é um curso bem completo, bem objetivo, eu não tinha muita habilidade em prospecção de cliente, em como depois traçar toda a estratégia, né? Fazer todos os serviços que um consultor de Marketing pode oferecer. Então, com esse curso eu estou tendo muito conhecimento. O curso do André, ele é muito claro, ele é um curso prático, então é algo que você assiste, entende e coloca em prática. Nesse período, esse pouco período que eu estou fazendo esse curso, eu já consegui fechar dois contratos. Então, toda a falta de habilidade, de conhecimento em fazer uma prospecção, em apresentar uma proposta, em captar um cliente, eu já consegui. E o investimento que eu fiz no curso, eu já vou recompensar com esse cliente, com um dos clientes que eu fechei. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Melhor do Marketing e espero muito, daqui a um ano, poder refazer meu depoimento e ter uma trajetória de muito mais sucesso para compartilhar.